Olá, eu sou o Fábio Cunha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do UFC Futebol. Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre o feedback, sobre a importância do feedback no ensino do futebol. O que o treinador precisa passar, como ele usa esse feedback, então esse é o tema aqui do nosso vídeo. Agora uma coisa importante é o feedback, ou conhecimento de resultado. A palavra que a gente mais vai ouvir é feedback, a palavra em inglês, mas em alguns locais vocês vão ler, vão ouvir conhecimento de resultado. É a expressão genérica que identifica o mecanismo de retroalimentação de qualquer sistema processador de informação. Então não é só no esporte que vocês vão ouvir essa palavra. O feedback pode ser na engenharia, na indústria, no processo de automação. Então é um feedback, é esse mecanismo de retroalimentação. O conhecimento de resultado é a informação fornecida ao executante de uma tarefa após a execução da mesma. É tido como a variável mais importante para a aprendizagem motora logo após a prática. Então explicando, o que é isso? É você dar o conhecimento desse resultado para o atleta depois da prática. É você passar para ele como foi a prática dele. Você chutou certo por isso, chutou errado por aquilo. A sua execução foi correta por isso e isso, ou foi incorreta por aquilo. Então é você mostrar para o atleta o que ele fez de certo e fez de errado, logo após a prática. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente agora alguns detalhes mais específicos sobre o feedback. Então quais são os motivos para fornecimento do feedback aos atletas? Insuficiente ou erronea a interpretação por parte do desportista da informação sobre a realização da tarefa que ele realiza? Ou seja, uma criança que está iniciando, ela ainda não tem muita informação sobre o desempenho. Então esse é um dos motivos que o professor ou o treinador tem que dar o feedback. Falta de atenção seletiva aos estímulos que venham a facilitar a atuação e o correto controle da realização da tarefa. Então às vezes ele ainda não consegue ter atenção naquilo que ele está fazendo. Ele faz o movimento, mas faz de uma forma meio mecânica. Ele ainda não tem atenção no que, em tudo o que envolve. Os aspectos de força, de coordenação, precisão, parte tática. Então isso é um outro motivo. E carência de informação necessária sobre alguns aspectos de execução difíceis ou impossíveis de obter por si mesmo. Então a criança, de repente, ainda não sabe como executar. Você quer que ela faça um passe por cima do adversário para atingir um companheiro que está ali a 30 metros. Ela ainda não tem essa, vamos dizer, esse conhecimento sobre como fazer isso daí. Como que ele vai atingir o companheiro. Então você, como professor, vai dar esse conhecimento. Olha, vai bater assim na bola, com a força tal, a bola tem que fazer curva ou não. Então esse é um outro motivo para fornecer o feedback. Quais são as características principais? Uma coisa importante a gente saber. O feedback tem que ser mais positivo do que negativo. O que é isso? A gente tende muito a só falar os erros. Olha, você errou aqui, você errou ali e tal. Mas é importante a gente passar os acertos. Você acertou o chute porque você colocou o corpo, inclinou o corpo para o lado certo, veio com a velocidade da perna correta. Então também é importante passar, você reforçar o acerto. E não simplesmente só ficar reforçando o erro. Não é conveniente nem eficaz uma excessiva frequência de feedback, pois pode causar uma certa dependência. Então isso é uma coisa importante. Você não tem que dar o feedback em toda a execução. Então você vai pôr 20 garotos para chutar a bola. Cada chute de cada um deles você dá um feedback. Não tem necessidade, nem deve ser feito. Porque senão ele fica dependente disso. É aquela coisa do treinador que fica ali no jogo, toca, volta, passa, vai para cá, vai para lá e tal. O jogador não tem a iniciativa de fazer sozinho. Ele depende do treinador narrando, falando o jogo para ele. Então o treinador tem que passar o feedback, mas ele tem que pensar que tem um limite de quanto ele pode passar desse feedback. Alguns estudos colocam que o feedback deve ser fornecido até 5 segundos após a execução. Após 5 segundos, o atleta, o praticante já perdeu na cabeça dele aquilo que ele fez. Então até 5 segundos é o tempo que o treinador, o professor tem para dar o retorno para ele do acerto ou do erro. E variação da informação. Então você variar a forma com que você passa esse feedback. Não ser sempre da mesma maneira, o mesmo tom, a mesma coisa. Então de repente é variar. Porque senão o atleta, como eu falei, ele fica dependente e aquilo ali está sempre igual. Muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha esclarecido as suas dúvidas sobre a importância e a utilização do feedback. Te espero aqui no próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho